Então vamos nessa, aliado Jungle vem com a gente, eu Eugênio Veronese, ao meu lado o Kemuel, o Tony E vamos nós, entrou a mão, jogou o chute e recebeu um cruzadaço de resposta Anderson da maldade, conectou um belo cruzado, o Junior foi entrar ativa de queda, o cotovelo tá cantando Opa! Opa! Que loucura, que scramble louco nesse início de primeiro round, incrível Agora o Anderson aceita, entra pra guarda jogando a canionada, tá aí, Junior de Fortaleza aqui de fazendo guarda agora Jogando por baixo, Anderson Astro dá maldade em cima, colocando aquela pressão A oportunidade é dele, Kemuel, a arena tá louca, fala aí Kemuel, o que você tá achando desse combate? Cara, o começo do round ali, trisante, você viu que o Junior partiu pra cima pra dar uma ajoelhada Mas o Anderson meteu num cruzado, onde ele bambiou, aí o Junior já agarrou, tentou levar pro chão O Anderson já tava encaixando uma americana ali, uma quimura, invertendo a posição Agora os dois tão ali, cara, o começo ali é trisante, e tá aí Agora o aço da maldade tem que trabalhar o grado em pau pra pegar esse round, danificar, ou passar a guarda e finalizar, né? Exatamente, não pode ficar na posição de vantagem ali, gastando tempo à toa A gente gosta de ver a agressividade, gosta de ver a contundência, tem que aproveitar pra bater O seu adversário tá ligadão por baixo, tentando pegar o braço, opa, já bota ali o braço pro meio das pernas Porque pegou, laçou o braço, o Anderson deu um vacilinho ali, ele grampeou aquele braço, tem que ficar bem esperto Olha o perigo, Kemuel, não pode vacilar agora, tentando, tirou o bracinho dali, consegue livrar, mas ainda tá ali com aquele punhozinho sendo controlado Agora sim, o Anderson tem oportunidade, três minutos Na regressiva desse round, dois já se foram, muita intensidade, tivemos algumas lutas muito mornas e essa já começou pegando fogo Partiu pra dentro com tudo, o Junior foi recebido por um cruzadaço do Anderson, o Mastro da Maldade E aí o Deportales aqui, teve que grudar, dar uma respirada E tá aí, a luta foi pro chão E é no berimbolo, naquele trio maravilhoso que rolou Acabou que o Anderson conseguiu ficar por cima agora, conectou uma boa mão direita na lateral da cabeça do Junior O Anderson vem de fato pesando bastante e se aproveitando, não quer perder essa posição de domínio Kemuel, o que você pode destacar pra gente? Cara, dá pra ver que o Junior tá buscando a finalização ali, né, um braço, alguma coisa Só que o Aço da Maldade tá ligado também, né Mas o Junior, pô, parece que ele tem bastante finalização ali por baixo Deu pra ver no cartel dele que eu acho que tem oito finalizações Eu acho que pra ele, na mente dele, esse é o caminho, né, buscar o jiu-jitsu, finalizar E agora ele inverteu ali, ó, no berimbolo, conseguiu cair por cima agora É, o Anderson acabou colocando um pé direito ali no lugar errado Deu a ele a chance de sair numa chavezinha de pé, na chave de tornozelo Aí ele até trocou, conseguiu colocar o outro pé, mas acabou se expondo de maneira inteligente O Junior de Fortaleza aqui de pô, conseguiu ali umas páginas, pelo menos fica por cima agora Precisa devolver, precisa conectar, mas já tá de pé o Anderson Aço da Maldade Não vacilou, levantou bem rápido, Junior agora conseguiu laçar o pescoço ali Vamos ver como vai ficar, foi lá embaixo pra tentar pegar, mas largou o pulo sendo controlado Mais uma vez o Anderson Aço da Maldade tenta, mas de maneira precoce Acabou sendo controlado, o Junior tem um bom entendimento da luta agarrada O Anderson se defende bem, mas o Junior não é bobo não É, mas aquele braço não podia ficar na frente ali do Junior quando ele tava indo pras costas, né? Às vezes a gente se precipita um pouco já querendo buscar o pescoço Primeiro é o controle, né? Exato, exato Opa! Ascilou ali, tomou uma cana de braço O joelhão na barriga foi pro pé A Estruda Maldade tinha ido pro pé, agora volta, recupera a posição, novamente tá ali Jogando por cima na guarda fechada do Junior Fortaleza aqui Incrível, impressionante o que esses meninos tão fazendo Porque tão se entregando demais na luta Joga mais uma vez um cotovelo, conecta Outra coisa curiosa, né? Eles vão se tocando bastante, né, Kemuel? Mas nenhum deles, por enquanto, com nenhum corte 15 segundos pra terminar esse primeiro round de luta Kemuel, vai pensando aí que tu vai ter que falar já já Que eu vou tocar essa bomba na tua mão, Kemuel 10 segundos já bateu Doblas Aires de pertinho Arbitro experiente, só ali, vou tolando Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gon' be a bad day Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh, and this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs, I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for, how you gonna move for, what you gonna be A luta tá aberta, né? Tá muito tranquila Os dois com capacidade total de vencer esse combate Tá aí, tudo liberado pra voltar ao normal Então, dois lutadores dentro da arena O árbitro, então, vambora 4 e 45 Já na regressiva, os 15 segundos principais já passaram E os dois com ele no meio Boa mão conectada pelo Fortaleza Kidd Nossa senhora! Que golpe contundente, entrou em cheio A mão direita do Astro da Maldade Agora continuou batendo Tem que conseguir capitalizar, tem que insistir O Júnior sentiu muito A mão entrou de encontro, uma patada Agora vai pro pé Perigosa a posição para o Astro da Maldade Tem que tirar o pé dali O Júnior tem um jiu-jitsu bem refinado Tem muitas finalizações Que Moel destacou isso Tentou bastante finalização no primeiro round O problema só é que o Astro defende bem a beça, né? Então ele, de fato, conseguiu fazer todas as vezes as defesas certinhas Mas que mão fantástica que o Astro da Maldade conectou em que Moel Quase definiu o combate Cara, ele saiu ali no contra-golpe, né? O Júnior Melio veio jogando o corpo pra cima, querendo pegar de qualquer jeito O Astro da Maldade esperou um pouquinho, deu um passo pra trás, jogou uma mão Mas o Júnior Melio agora... Opa! Opa, que agora vai sair, meu Deus! Olha o braço! Olha o braço! Ficou, meu Deus! Tira o braço dali, o Astro da Maldade! Quase que o Fortaleza aqui te surpreende todo mundo E tá ali por cima Gauden Pau de pesado Vai parar, vai parar! Acabou! Acabou! Acabou a luta Porque tem um vitorioso no ground-em-pau de fantástico Anderson, o Astro da Maldade Muita crueldade É isso que os aliados da selva gostam de ver Entrega total Finalização sendo tentada nocaute Sendo tentado o tempo inteiro Os dois lutadores aceitando as propostas Fantástico E acabou a luta E pelo visto também acabou a treta Porque o Anderson, de maneira muito educada Conversou com o Júnior ali E agora tá ele No topo da arena Tá sentado na grade Todos indo ao delírio Olha o replay Essa posição O braço ia ficando Conseguiu tirar o braço dali E daí, meu amigo A mão entrou E foi isso aí que você viu Recebeu uma mão de encontro O Júnior Melo E não teve jeito pra ele Muito bom A gente vê o Astro da Maldade Lá em cima da grade Comemora muito Bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate O árbitro Douglas Aires Interrompeu a luta 1 minuto e 39 segundos do segundo round Sendo assim, vitória por nocaute técnico de... Anderson Anderson Astro Da Maldade E agora Credenciado A disputar o cinturão da categoria Boa noite Boa noite Aracaju Boa noite Sergipe Pessoal Hoje Não tem bandeira de cor nenhuma Hoje é Sergipe contra todo mundo E nós vamos vencer Hoje e sempre Obrigado governador Obrigado presidente Valide Obrigado Diego Fait Minha família Minha equipe Meus amigos Amo vocês E da próxima vez Vocês vão me ver Desse mesmo jeito Com o cinturão na cintura Me aguarde Obrigado Obrigado Obrigado.